Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou mostrar para vocês o começo da floração do dendóbrio agregato, começando por esse primeiro arranjo. Olha, é uma muda menor, em relação a outra muda que eu tenho aqui, é menor. Olha, eu fiz um cachepô bem rústico, tem bastante tempo, eu usei resto de madeira de telhado, nem precisa perguntar se a planta gostou. Olha só, que enraizamento maravilhoso. Olha só, é uma muda que está bem grande. Até agora, pessoal, eu vi cinco hastes florais, mas com certeza vai florir mais. Aqui tem essas duas, que ainda está desenvolvendo. Aqui mais abaixo tem essa outra, também está desenvolvendo. E já tem duas, como vocês estão vendo, abertas. Pessoal, é um cheiro tão gostoso de mel. Nossa, é um cheiro, aquele, sabe, aquele cheirinho suave de mel. Não é um cheiro enjoado, mas é muito, muito bom. Hoje é o segundo dia, né, que as duas hastes estão abertas. Demora bem pouco a floração do dendóbrio agregato aqui em casa. É, mas é uma planta que encanta, pessoal. É maravilhosa, olha. É linda, linda. Eu sou apaixonada. Era um dos meus sonhos. É tanto que essa aqui foi uma das primeiras orquídeas que eu comprei quando eu tive acesso à internet. Comprei uma mudinha bem pequenininha que eu vou já mostrar para vocês. Ela veio cinco bubinhos amarrado num pedacinho de chachim. E desses cinco bubinhos, eu tenho essa muda aqui, que está enorme, como vocês estão vendo. E tem uma outra que está no cachepô, que é, no caso, a muda inicial, né? E já dei para muita gente, pessoal. Muita gente mesmo tem dessa planta, porque é uma planta que entorceira muito, 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 muito. E floresce também. Isso aqui, ó, é haste floral do ano passado. Aqui está misturado, né? Raízes e hastes. Mas, ó, aqui é haste, aqui, aqui, ó, para cá, aqui também. Aí, ela vai soltando as hastes florais. Vai passando, né? A floração, igual. Essas duas aqui vai passar. Aí vai começar a abrir essa. E abre essas outras duas. E logo em seguida já vai aparecendo mais hastes. E a floração demora pouco. Mas, assim, tem um longo período, né? Porque vai murchando e vai saindo mais. Então, assim, acaba que demora, né? De certa forma. Olha que linda, pessoal. Uma dúvida, quando eu mostro o demdóbrio agregato, é, o pessoal sempre pergunta como é que faz para ele florir. Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em fazer essa planta florir. Em relação ao estresse hídrico. O que é estresse hídrico? É você tirar a água da planta. Ou seja, você vai estressar a sua planta. Vai forçar, é, tipo assim, entre aspas. Vai causar um sofrimento na planta. E com isso ela vai, é, florir. Ou seja, para vocês terem ideia. Aqui eu molho minhas plantas todos os dias. Então, o que é um estresse hídrico? Eu vou tirar a água da planta. Eu vou passar a molhar um dia sim, um dia não. Vou passar uns dias desse jeito. Depois eu vou passar a molhar de três em três dias. Depois eu vou passar a molhar de cinco em cinco dias. Ou seja, para uma planta que era acostumada a ter água todo dia, isso é um estresse. Vai chegar um tempo que eu vou molhar de oito em oito dias. Então, a planta vai ficar extremamente estressada, né? E vai, é, soltar a sua floração. Só que, pessoal, aqui no meu orquidário, todos, vou lá tirar uma dúvida coletiva. Todos os dendobrios que eu tenho aqui. O único que necessita de estresse hídrico é o dendobrio nobre. O resto, nenhum. Todos eles florescem normalmente na sua época de floração. Então, o dendobrio agregado floresce tranquilamente, sem nenhum estresse. Sem nada. Normal. Quando chega a época dele, né? Que é agora, mês de setembro, né? Quando vai se aproximando a primavera, ele sozinho, natural, começa a soltar as suas hastes florais e floresce. Então, não faça estresse hídrico em meus dendobrios. Eu tenho aqui vários, todos que eu mostrar aqui, não faço estresse. Somente o dendobrio nobre, que tem a necessidade de fazer o estresse hídrico para poder florir. Certo? Aí, aqui, pessoal, vou pegar assim, bem de longe, para vocês verem o tamanho que está essa outra muda. Aqui foi o começo de tudo. Foi a mudinha que eu comprei há bastante tempo atrás, que veio amarrada em um pedacinho de chaxim, cinco bubinhos. E olha só como é que está, pessoal. Já está começando também, ó. Está vendo? Olha lá. O começo da haste aqui. Ele está cheio de hastes florais, só que tudo pequenininha. Então, logo, logo, vai estar um show. Todo ano, eu costumo fazer vídeo mostrando essa planta. Olha que show, pessoal. Nossa, eu tenho um amor. Nossa, um cuidado com essa planta. Então, assim, logo, logo, eu vou mostrar o show, o espetáculo de floração que essa planta, todo ano, me presenteia. Para vocês terem ideia, tudo isso aqui, ó, são hastes, ó, do ano passado. Então, acaba, ele vai quebrando sozinho, eu não tiro, não. Já está tudo bem sequinho, ó, bem enraizada, como vocês estão vendo. Então, é muito tranquilo o cultivo do dendobrio agregado. Está vendo, ó? Aqui no cachepô, como vocês estão vendo, é basicamente pedra, ó, e alguns pedacinhos de carvão. Está vendo? Mas é mais é pedra. Está tão cheio que nem dá mais para, quase para ver. Ó, está vendo? Mas ele super gostou, pessoal. Eu lembro que era um pedacinho de chachim, assim, ó. Aí, fui crescendo, crescendo. Ele ainda chegou. A primeira floração, ele floriu no pedacinho de chachim. Aí, depois, eu fui e coloquei. Fiz o cachepôzinho e coloquei. Acomodei, só fiz acomodar o pedacinho de chachim, coloquei o substrato e ele sozinho foi tomando sua forma, enchendo aqui de todo jeito. E olha só que belezinha que está agora. Aí, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver essa lindeza. Muito obrigada a todos. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aqui abaixo nos comentários. A adubação, eu faço igual às outras. Coloco o bocache, o bazacote e faço a adubação foliar. E o resultado, ó. Arrega, como eu disse, né? Aqui em todas as minhas plantas é diariamente. Essa planta aqui fica no sombrito de 50%. E olha só. Linda. Nos próximos vídeos, com certeza, ele vai aparecer bastante, né? Porque, como eu disse, está só começando a temporada do dendóbrio agregato. Aqui do lado, já aproveitando, ó. Tenho esse outro, que é o dendóbrio. Eu não sei muito bem a pronúncia. Eu chamo de dendóbrio giquenze. É como... Parece muito com o agregato, só que ele é pequenininho. Ó, tá vendo? A haste floral dele também é pequenininha. E ele é mais rastejante, tá vendo? Os bobinhos dele, vai deitando assim, ó. Esse é diferente. Esse aqui é o... Eu chamo de giquenze, né? Eu falo igualzinho que está escrito na plaquinha. Ó. Mas eu não sei se a pronúncia é essa. Tá vendo? Até o próximo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha. Que lindeza. Duas hastes, mas já está um show. Imagina quando, né? Tiver bastante hastes. É sempre um show garantido. Até o próximo. Tiver bastante haste. 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 Tiver bastante haste.